E produção, eu quero mandar um abraço pro pessoal de Pinheiro, tá? Veja esse link, Prefeito Luciano Genésio, se Deus quiser, dia 1º de setembro, nós vamos estar aí com você, nesse grande show, pelos 161 anos da cidade de Pinheiro, a rainha da baixada, a princesa da baixada, né não? Um abraço ao nosso eterno deputado Zé Genésio, ao André, né não? E essa festa vai ser muito bonita, com várias atrações, vocês estão conferindo aí, vocês estão conferindo aí, as atrações desse evento que vai acontecer nos 161 anos da cidade de Pinheiro, olha aí ó, meu aniversário de Pinheiro, vai ser dia 3 de setembro, né? Matheus e Cauã, é uma das atrações, Léo Santana, meu amigo, esse Léo Santana é o cara, né não? Então, inclusive, você que vai pra esses 161 anos da cidade de Pinheiro, você vai ter 50 banheiros químicos lá à sua disposição, sabe de quem? Do Jesus e da gente já adora São Luís, tá não? Do Jesus, Jesus coração lindo seu, viu Jesus, tá? Pinheiro, nos aguarde aí, tá bom? Ok? Olha, produção, eu recebi... Ah, você quer transacionar já? Então joga no ar, vamos lá. Olha, preste bem atenção aqui, rapaz, ó, veja bem, você sabia que amanhã vai completar 40 anos que Elvis nos deixou? Não quero rapaz, eu quero é uma canção, eu quero é Mauê, se você colocar, não é não? Não é não, Wilson, Mauê, não é não? Então, fãs seguem os primeiros passos de Elvis Presley. Confira aí, vamos lá. Não é só a mansão Graceland em Memphis, no Tennessee, que atrai fãs do mundo todo de Elvis Presley. Outro ponto da cidade também é emblemático e anda movimentado nesta semana que marca os 40 anos da morte do cantor. Chamado de O Local Onde o Rock and Roll Nasceu, o lendário Sun Studio também recebe turistas apaixonados pelo estilo musical que conquistou o mundo nos anos 50. Foi aqui que Elvis gravou o primeiro grande sucesso, That's Alright Mama, em 1954. Na visita guiada, os fãs podem ver de perto várias relíquias, como instrumentos, fotos, cartazes e equipamentos da época, e entrar no estúdio onde Elvis e artistas como Johnny Cash, Jerry Lee Lewis e B.B. King também gravaram. Os fãs ainda podem tirar uma foto com um microfone original usado pelo rei do rock. Em céu, realmente em céu. Eu estou no paraíso, só de saber que o Elvis tocou esse microfone e eu também estou tocando. É maravilhoso, realmente maravilhoso. Para alguns fãs, Elvis, que morreu aos 42 anos, foi e sempre vai ser uma fonte de energia. Quando eu era mais jovem e havia muito caos na minha vida, a música de Elvis era o que me dava um foco. A música dele me trazia conforto e agora que tenho 60 anos, ainda gosto muito. Elvis Presley morreu no dia 16 de agosto de 1977, vítima de uma overdose de medicamentos. Ele vendeu mais de um bilhão de discos até hoje, se mantendo como o artista solo mais bem sucedido da história. Olha, veja bem, a difusora chegando cada vez mais em locais que você nunca imagina. Olha o que mandaram para o Zé Cirilo agora. Houve, nesse exato momento, um acidente na Via Express. Olha aí. Certamente o cara está lá assistindo a televisãozinha dentro do carro e esse carro foi despencado, foi lá para baixo. O que é isso aí? É um carro que está aí, caiu, foi? Rapaz, um acidente feio agora na Via Express. Olha aí, ó. Meu amigo, acabou o carro aí. Que Deus tenha protegido as pessoas. E o outro está todo virado aí, ó. Agora, nesse momento, se você vai passar pela Via Express, eu não sei se é sentido em paz ou é sentido centro, né? Mas está aí o que aconteceu ainda há pouco, tá bom? Ok? De onde é esse daí? De onde é essa foto linda? Banho no Rio. Onde é esse rio? Será que é na região do Muninho? Será que é em Morros? Será que é em Rosário? Será que é em Barreirinha? Hein? Será? Ou é em Grajaú? Não sei. Olha, presta bem atenção. Mais uma chegando. Santa Rita. Santa Rita do Monção. Rapaz, de Naína, onde vem aquela farinha de carema? Né não? Legal, muito legal. É o Zap bombando. Olha, eu tenho um recado para dar você legal. É um recado legal. Presta atenção aí, ó. Agora eu tenho uma dica de saúde imperdível para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Imagine comigo uma certa situação. Uma situação. Imagine. Pense comigo aqui, ó. No meio da noite, você acorda com aquela dor de cabeça insuportável. Se for uma enxaqueca, pior ainda, né? E o seu filho tem uma febre alta. O que você vai fazer? Será que só o termômetro vai resolver? Eu acho que não. E se você pudesse resolver qualquer um desses problemas sem sair da sua casa, não seria melhor? Incomodado à tarde da noite, não é não? Em segurança. Então, agora isso é uma realidade em São Luís. Sabe o que que é? Coloque esse nome na sua cabeça. Vitalmed. Uma empresa especializada em atendimento médico de emergência e urgência. com experiência de mais de 20 anos no mercado. Ela chega agora a São Luís para atender você 24 horas por dia. Sete dias na semana. A Vitalmed tem uma equipe médica especializada e unidades móveis modernas que vão até você a qualquer momento onde você estiver. Ainda tem mais. Toda associada o Vitalmed conta com o Vitalfone. Uma linha exclusiva com médico 24 horas à disposição onde você poderá tirar todas as suas dúvidas a qualquer momento, a qualquer hora. Agora, o mais importante. Tudo isso a partir de 40 reais. Eu vou repetir. Você está vendo aí no vídeo? 40 reais. Olha aí, ó. Então, meu amigo, é isso mesmo. 40 reais mensais. Você tem um médico à sua disposição para lhe dar atenção e lhe atender todos os dias em caso de emergência ou de urgência. Ligue agora. Olha o telefone aí, ó. 4020-3215. Vou repetir. Você já viu aí no vídeo. Pode até repetir, ó. 4020-3215. Associça Vitalmed. Ligue. 4020-3215. Tenha um médico à disposição 24 horas por dia. Para confirmar o meu testemunhal, as minhas palavras, do apresentador. Essa que é a verdade que eu estou apresentando, eu estou falando, eu estou dizendo. Você vai conferir no VT. Veja aí. Nem todo mundo tem um médico na família. Mas você também pode ter esse atendimento acolhedor sempre que precisar. Chega a São Luís a Vitalmed. Médicos especializados disponíveis 24 horas. Em caso de urgência ou emergência, uma unidade móvel com equipe médica vai até você. Vitalmed. Uma nova forma de cuidar da sua saúde.